Galera, só pra explicar pra vocês do porquê que eu botei bastante coisa pelo King Mush, né? Primeiro, galera, o Magic Marshmallow nem vale tanta coisa assim, é bem pouquinho. E o BGS, quanto mais galera racha ele, ele perde o valor, então ele tá muito lixo, esse patch não tá valendo muita coisa hoje. E o resto das coisas que eu adicionei praticamente nem tem valor. Então, isso foi um belo trade, cara, e eu recuperei um patch muito top de mundo, galera. Agora fiquem com o vídeo. E o que eu vou fazer? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho